Fala galera, bem-vindos ao Braptor Gaming e mais um Game Day, na verdade o quarto Game Day, terceira Braptor Cup Então pra quem é a primeira vez que está assistindo esse programa no nosso canal, ou ao vivo no Twitch ou no nosso canal do YouTube Já sabe que é um dia inteiro de competição, oito competidores, seis jogos Esse ano a gente tem Guitar Hero 3, Need for Speed Underground 2, Tony Hawk Pro Skater 2, International Superstar Soccer, Mortal Kombat 3 e 007 GoldenEye A cada jogo os participantes competem pra ver quem fica entre a primeira e a oitava colocação Ganhando pontos, no final do dia quem tiver mais pontos é o grande campeão da noite William, como é que você acha que vai ser o dia de hoje? Como é que você acha que vai ser a competição? Quem tem mais chances aí de ganhar? Pô, eu acho que o melhor competidor de hoje aqui, que promete muito, acho que é a Patrícia Patrícia aí tem um grande histórico aí nas competições de Game Day Sempre ficando nos primeiros lugares, nos últimos Game Day Ah, não, desculpa, estou enganado É só o último lugar, né, em todos os Game Days? Pô, acho que não, então não vai ser a Patrícia, com certeza Temos um novo participante ali, que tá ali, ó Tá estudando o Game Day ali no celular, ali agora, ó O cara tá na teoria do Game Day, estudando os jogos É capaz que esse desponte, temos aí boas referências do nosso amigo Mormon Que fala que ali manda bem Então a gente tá ali aflito, o dia tá propício, ó O dia ensolarado, ah não, tá novo nublado Não é ensolarado não Então tá muito bom, acho que vai dar tudo certo esse Game Day E é mais uma edição, vamos ver se eu ganho essa porra Lembrando que o campeão defendendo o título é o Matheus Também conhecido como Mogli Ele ainda não chegou Então é possível que já no primeiro jogo, onde ele tenha a possibilidade de ser campeão Porque é um jogo que ele joga bem Ele já tome W.O. e perca pontos aí Já começa o dia cheio de emoções Bom galera, continuem ligados aí A gente vai pra um breve intervalo Enquanto a gente, os nossos participantes começam a se preparar aqui E vamos iniciar com Guitar Hero 3 Não saiam daí, tanca o Ad aí galera, valeu Nossa, tá bom bonito aí, né Nossa, a gente tá com uma cara que funciona Tá bom Tá bom A gente tá com uma cara É a pessoa que funciona Que processão A gente tá com uma cara que funciona Vamos lá A gente tá com uma cara Essa é a pessoa A gente vaiyanra